A TV Atalaia está realizando uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, tá? No Sergipe Noir, houve ontem mais uma rodada das Sabatinas e hoje tem mais a partir das 8 horas. Acompanhe como foi a da quarta-feira. O terceiro dia de Sabatinas no programa Sergipe Noir da TV Atalaia contou com a presença do candidato ao governo do Estado, João Tarantela, do Partido Social Liberal. A data foi escolhida através de sorteio, assim como as dos demais candidatos. O empresário chegou à emissora acompanhado de um assessor. A Sabatina, conduzida pela jornalista Tamires France, começou pontualmente às 8 horas e teve duração de 15 minutos, com direito a um minuto de considerações finais pelo candidato. A assessoria do candidato pôde acompanhar a entrevista dentro do estúdio. A equipe técnica e o jornalismo da TV Atalaia acompanharam os 15 minutos de entrevista, todos empenhados para levar ao eleitor as propostas e planos de governo dos 9 candidatos. Entre os assuntos questionados nesta quarta-feira, o candidato do PSL, desemprego, saúde e segurança em Sergipe. A Sabatina é uma maravilha. Por exemplo, só para você ter ideia, eu tenho 8 segundos de televisão. Isso aqui para mim é uma eternidade, para a gente expor, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o nosso projeto. O próximo a participar da Sabatina, aqui no estúdio da TV Atalaia, é o candidato ao governo do Estado, Dr. Emerson, do Partido Rede Sustentabilidade. A entrevista acontece nesta quinta-feira, dia 23 de agosto, às 8 horas da manhã. Tchau. Tchau.